Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o papelão que o amigo do Lula passou lá na Argentina, o Alberto Fernandes, foi inaugurar, aquele gasoduto de vaca morta, lembra? Que eles estão pegando dinheiro aqui com o Brasil. Eu não sei se já receberam o dinheiro, pode ser que já tenham recebido, ou se o dinheiro vai ser para alguma outra ampliação no futuro. O fato é que o Alberto Fernandes tem eleições esse ano, né? A eleição é agora no final do ano na Argentina, final de 2023, e ele não está muito bem, na verdade. Ele já desistiu de concorrer, a Cristina Kirchner também desistiu, mas o partido deles ainda tem o Sérgio Massa, que é o candidato deles lá, né? Enfim, então eles estão tentando dizer que estão fazendo coisas, né? Então pegaram e inauguraram o gasoduto de vaca mueta, né? Segundo eles, com dinheiro do Brasil, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque o que pegou dessa história? Depois que eles abriram a válvula do gasoduto, essa coisa aqui que vocês estão vendo, coisa e tal, os operários foram lá e desmontaram a coisa toda. Era só uma simulação. Essa notícia foi sugerida por RxO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, políticos adoram inaugurar coisas, porque isso dá um certo favor para ele junto aos eleitores, né? Os eleitores todos muito burrinhos, idiotas, acham que essas coisas são de verdade, acham que os políticos estão fazendo uma coisa boa pelo país. Oh, meu Deus! E como resultado disso, você tem situações como, por exemplo, o Lula inaugurando a Ferrovia Norte-Sul, que já tinha sido inaugurada pelo Bolsonaro, aí ele disse que tinha um trecho lá que faltava de um porto seco, não sei o que lá, fez uma outra obra de inauguração, sendo que o Bolsonaro já tinha inaugurado a ferrovia ano passado, né? Mas, enfim, o político adora esse negócio. E o caso do Alberto Fernandes é desesperador, como eu falei, a popularidade dele já está lá junto com o submarino que implodiu lá no Titanic, um pouco mais abaixo, na verdade, então ele estava doido para inaugurar alguma coisa e esse gasoduto de vaca muerta é uma obra importante, né? Como você diz, lá na Argentina está aqui o traçado dele, a Argentina tem campos enormes de gás de fracking aqui em Nequen, né? Nessa... Neuquen... Eu não sei se eu pronunciei correto o nome da província aqui, né? Acho que é Neuquen. Enfim, nessa região aqui da Argentina, eles vão usar fracking para extrair. Acho lindo, não tem nada de errado nisso. Aqui o Brasil também tem reservas enormes de gás, a gente podia usar fracking aqui também, fazendo a coisa direito, usando as técnicas adequadas, é uma riqueza enorme, você produz rápido energia, algo que o Brasil precisa muito, né? Mas, enfim... E aqui, essa linha preta mais escura é onde é a parte principal do gasoduto e que foi inaugurada agora, e com isso junta aos outros gasodutos que já tem aqui para abastecer justamente a cidade de Buenos Aires, né? Que é o grande centro lá da Argentina. Argentina, vocês sabem, a maior parte das pessoas mora em Buenos Aires. Então, isso aqui afeta a maior parte dos argentinos lá, né? Enfim, fizeram o gasoduto e aí o que aconteceu? O Alberto Fernandes queria inaugurar o gasoduto rápido, antes da eleição, né? Só que a verdade é que o gasoduto não está pronto ainda. Ele está sendo construído. E aí, o que eles fizeram? Deram um jeito. Botaram o pessoal lá em frente, coisitão, montaram uma linha ali, não, vamos lá, vamos inaugurar o gasoduto, aí girou a válvula ali, coisa e tal, inauguramos o gasoduto e coisa e tal, né? Só que depois, depois que terminou a cerimônia, o pessoal da obra foi lá e desmontou. Essas coisas que vocês estão vendo aqui, esse cano aqui, essa coisa amarela aqui, desmontaram isso tudo, porque não tem nada ali, é só um pedaço de cano que eles botaram para fazer a coisa. Político é muito cara de pau, né? Aí veio o La Nacion, que é um jornal que é peronista, que apoia o governo, é tipo a Rede Globo aqui com o Lula, quer puxar o saco do esquerdista. Aí o cara vem aqui explicando por que que não, não, a questão é que é uma medida de segurança, porque você não pode gerar uma válvula do gasoduto realmente, e coisa e tal, então, por isso eles geraram uma válvula simulada, e coisa e tal. Mas olha só, num gasoduto normal, você tem válvulas que não fazem parte da parte central do gasoduto, né? Então é lógico, ninguém imagina que um político vai chegar lá e vai sair girando válvula, fazendo as coisas de qualquer jeito, porque isso seria até arriscado, você tem que ter o controle disso daí lá no gasoduto. Mas não precisa montar uma linha, isso daqui, coisa e tal, só para eles girarem e depois desmontar tudo, isso não faz sentido. Tem válvulas num gasoduto pronto que poderiam ser usadas para isso, né? Enfim, o jornal aqui está puxando o saco do Alberto Fernandes, não que é uma questão de segurança, porque a Angela Merkel também gerou uma válvula simulada no gasoduto de lá. Pois é, a Angela Merkel, outra política inútil também, que só faz merda também. Então você está dizendo que, está justificando a merda que você fez, porque outro político fez a merda também, né? O Lula também pode ter certeza que faz merda também, todo político faz merda. não muda o fato de que vocês tentaram iludir o povo argentino. Vocês fizeram os argentinos acharem, acreditarem que, de fato, isso daqui era o gasoduto que estava sendo inaugurado, sendo que não há nenhuma indicação que o gasoduto esteja sequer pronto, né? Mas não para o Lanasson. O Lanasson fala que não, porque está pronto sim, a questão é que eles fizeram uma abertura protocolar da chave, da válvula, por questões de segurança. A obra sim está completa e se estima que em 8 a 10 dias pode levar gás de vaca moerta à província de Buenos Aires. Olha, se vai levar de 8 a 10 dias, o gás chega rapidinho, né? Se vai levar de 8 a 10 dias é porque não está pronto ainda, né? Ainda tem coisa para fazer ainda. Podia adiar pelo menos 8 ou 10 dias nesse caso. Enfim. É muito engraçado isso. Eles podiam pelo menos não ter desmontado a coisa rapidamente, né? Pô, deixa o negócio montado ali um mês ou dois, depois se desmonta a coisa, né? Foi tão rápido o desmonte que os operários fizeram que o público achou estranho. Peraí, que negócio é esse? Vocês montam a coisa toda e depois desmontam aquilo ali, né? Está parecendo inauguração das obras do Lula, né? Enfim, essa é a história lá da Argentina. O pessoal está pegando no pé do pessoal ali, do Alberto Fernandes. E eu estou encucado com essa história. Eles falam aqui, ó. Fontes oficiais explicaram que o mesmo aconteceu na Alemanha com a Angela Merkel e o gasoduto Nord Stream. Olha só a comparação deles. É, a Angela Merkel é uma porcaria de uma política também, uma enganadora de pessoas do mesmo jeito. Então, porque ela fez merda, autoriza os outros a fazerem merda também. Que história é essa? Não, não tem isso, né? Enfim. Eu vou te falar um negócio, cara. Esse pessoal é muita cara de pau, cara. Isso que deve ser a principal característica de um político, né? Vocês acham que isso aqui é fácil, ter essa cara de pau assim, você mentir assim, na cara dura, e nem ficar vermelho as bochechas? Não, meu amigo. Tem anos e anos de prática nisso daí, né? Esse pessoal leva tempo para prender esse dom, né? Se fosse uma pessoa como eu, como você, ia ser tanta vergonha aqui, enfiar a cara no chão de vergonha de estar fazendo uma mentira desse tamanho, né? É o cara não, normal. Tudo feliz ali, gerando a coisa lá, o brinquedinho dele lá. E outra coisa, isso deve ter custado dinheiro, né? Para pra pensar. A Argentina tá numa merda danada, montaram esse trechinho do duto só pra ele gerar aquela rodinha ali e depois desmontar, né? Aí é que eles explicam, olha só, essa estrutura é bem mais visível e apta para fotos, né, de impressão, coisa e tal, e só se utiliza de maneira periódica nos gasodutos que tem certa antiguidade. Então, esse regulador só seria necessário daqui a cinco anos. Então, mas, de qualquer forma, vocês desperdiçaram dinheiro, vocês montaram a coisa toda agora que ele não seria necessário pro Alberto Kirchner girar aquilo ali. Por que não deixaram pra daqui a cinco anos? Cinco anos é logo ali, né? Desmontaram a coisa toda depois? Eu vou te falar um negócio. Essa história tá muito mal contada, bicho. Eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.